Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Robson e no vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma escultura com balões, vamos fazer um lindo chapéu de flor e vocês vão precisar de um inflador de balões e bexigas de modelar, duas cores diferentes para nós fazermos nosso chapéu. Então vamos iniciar? Primeiro nós vamos encher a bexiga verde, vamos inflar a bexiga verde, vamos lá. Até o final. E antes de amarrar, vamos soltar um pouco do ar para ela ficar mais maleável, para não estourar. Vamos dar um nozinho e o primeiro passo está pronto. Agora nós vamos medir nossa cabeça, mede a cabeça, torce aqui e agora vamos unir o nozinho da bexiga, aqui é onde nós marcamos nossa cabeça e vamos enrolar, cola algumas vezes, passa por dentro e pronto. A primeira parte está quase pronta. Agora aqui nós vamos fazer uma pequena bolinha, bem pequenininha mesmo, assim. E vamos torcer entre ela mesmo, ergue para cima ela e torce. Vai ficar assim. A primeira parte está pronta do nosso chapéu. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Vejam. A primeira parte do chapéu está pronta. Agora nós vamos fazer a flor. Para fazer a flor, eu escolhi a cor laranja. Então nós vamos inflar também o balão até o final. Vamos inflar, inflar. Escapotecer aí, vamos concluir até o final. Vejam. Até o final. Agora, o mesmo esquema. Vamos soltar o ar para a bexiga ficar bem maleável, né? Para nós conseguirmos fazer a nossa flor. Assim está bom. Vamos amarrar. Dá um nozinho simples. E vamos iniciar. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser dar um nó aqui, ó. Então aperta um pouco do ar para baixo do balão para ficar uma pontinha assim. Agora, vamos amarrar. Dá um nozinho aqui. Assim. Ficou assim. Agora, nós vamos marcar aqui no meio do balão, ó. Ele está assim. Nós vamos marcar aqui no meio certinho, no meio, ó. Vamos torcer aqui. Ficou assim. Agora, nós vamos dividir esse balão em três. Três tamanhos iguais. Um. Vamos tentar deixar o máximo igual que nós conseguimos. Vamos soltar aqui no meio do balão em três tamanhos iguais. Vamos soltar aqui. Vamos fazer as duas partes. assim, ó. Vamos dobrar aqui no meio do balão, ó. Assim, ó. E agora, que você tem que perder o medo do balão, né? É um pouco difícil fazer essa parte. É um pouco difícil mesmo de conseguir apertar tudo, todo o balão. Assim que conseguir apertar, nós vamos torcer assim. Torcer todo o balão, todas as partes. Não pode ter medo de estourar, porque às vezes estoura mesmo. E aí, ó, a nossa florzinha ficou assim. Vejam. E agora, nós vamos finalizar nosso chapéu. Vamos pegar a base, que nós já tínhamos feito no início do vídeo. A flor. E vamos fazer uma bolinha pequenininha no topo do nosso chapéu, bem pequenininha. Ela vai ser o centro da nossa flor. Enfim, é uma bolinha pequenininha. E agora, nós vamos passar aqui atrás da nossa flor. Coloca aqui no meio, assim. Vai passando por trás, girando o balão. Sempre girando o balão. Veja como tá ficando. Que lindo. Agora, nós vamos modelar essa flor, né? Pra ela ficar viradinha na nossa cabeça. Aqui, ó, nós vamos fazendo assim. Assim, ó. Não precisa ter medo. E aqui, pra baixo, assim. Apertando um pouquinho, assim, ó. Pra modelar. E aqui, também. Como o nosso chapéu ficou lindo. Vamos colocar na cabeça agora, pra ver como ficou. E esse é o nosso chapéu de flor finalizado. Veja que lindo que ele ficou. Gente, eu adoro essas coisas. Eu sou muito fantilóide. Deixa eu abaixar assim, ó. Pra vocês verem. Olha que lindo que ficou o nosso chapéu. E esse é o resultado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Cliquem no sininho pra ativar as notificações. Um grande beijo. E até mais. E até mais.